Eu entrei aqui com 14 anos em 1952, marrendo o chão e olhando os banheiros. Aí fui crescendo, passei a gração, hoje estou aqui há 61 anos e meio. Conheci minha esposa aqui dentro, era cliente, e casamos, era cliente aqui. E estamos casados há 48 anos, temos dois filhos e três netos. E eu diria pra você, a Colômbia é a minha segunda família. Eu, se sair da Colômbia, não sei quanto tempo eu vou durar. Eu digo pra todo mundo isso, a Colômbia me dá vida. E eu já tenho, há 15 anos atrás, eu recebi mais de um milhão e meio, o João Soares diz isso. Mas eu recebi uns dois milhões. E eu sempre falo, a Colômbia é a minha vida. Se eu sair daqui, não tem jeito, né? Isso aqui me dá vida mesmo. Eu adoro a Colômbia.